Ó, um recado muito importante, certo? Pra você que tem iPhone ou qualquer outro tipo de marca O recado que eu tenho pra contar pra você é Extremamente importante você cuidar do seu iPhone, do seu celular Como se fosse seu carro, sua moto, certo? Por quê? Porque o seu celular vale o dinheiro Ele é uma moeda de troca, você pode vender ele E comprar um outro aparelho segurando aquele dinheiro, certo? Não é esperar acabar o celular e vender Eu sempre recomendo a pessoa ficar dois anos com o celular e trocar pra não perder dinheiro, tá? Quanto mais você cuidar do celular, quanto mais você usar ele com capinha, com película O seu celular vai ter mais valor, você vai vender ele muito mais rapidamente com preço alto Então cuide do seu celular, coloca uma capinha boa, coloca uma película boa Porque o seu celular vale dinheiro, isso aí você não pode deixar de lado, beleza? Tamo junto